Fala meus amigos, hoje trazendo mais um experimento aqui pra vocês com um produto específico chamado PowerGuard É o lançamento aí da PowerFert, que é uma marca nacional É um condicionador de água que promete ser o mais rentável do mercado Simplesmente, 1ml dele trata 80 litros de água É uma gota pra cada 4 litros, cara Eu achei isso sim, surpreendente, né? Ele tem um altíssimo rendimento Eu nunca vi, pra ser sincero, um condicionador de água tratar tanta água com pouca quantidade assim E aí como eu já tenho contato com o pessoal da PowerFert, eu tô gostando muito dos produtos deles É uma marca nacional, cara Eu sempre dou apoio aqui, sempre dou maior moral pras marcas nacionais, né? E quando o produto é bom, eu venho aqui e falo pra vocês que realmente é bom Eu nunca utilizei esse PowerGuard Inclusive, eu peguei ele ontem à noite E agora de manhã aqui que eu tô fazendo o vídeo já pra vocês Porque eu achei realmente muito interessante Primeiro, que é uma marca nacional Então já é sinônimo de um produto mais em conta, mais barato do que os produtos importados Outra situação é que ele promete muitas funções aqui Que condicionadores importados fazem E com rendimento, às vezes até o dobro dos melhores que a gente encontra aí no mercado A gente encontra condicionadores de água aí pelo mercado Que os mais rentáveis, assim, os que mais rendem Eles tratam de 40 a 60 litros por ml Esses já são considerados, assim, os que têm um alto rendimento E aí a PowerFert lança um aqui que trata 80 litros, cara Então hoje eu quero fazer um teste aqui Infelizmente eu não tenho um recipiente de 80 litros pra fazer esse teste com 1 ml Mas eu tenho um recipiente aqui de 4 litros pra fazer o teste com 1 gota Então ele diz aqui que 1 gota trata 4 litros Galera, 1 gota 1 gota pra 4 litros de água Ou seja, 1 gotinha vai tratar isso tudo aqui de água E eu quero mostrar pra vocês Mas eu não vou facilitar não Eu vou dificultar um pouco a situação Eu vou adicionar cloro na água Porque eu sei que os níveis de cloro que saem da torneira daqui da minha casa São baixos Não dava pra tirar tanto assim como parâmetro, né Então eu vou dificultar um pouco a situação Uma característica, eu já abri ele aqui E eu quis sentir o cheiro dele Pra ver se é um cheiro que lembra algum outro condicionador de água importado, né O objetivo de experiência é acho que quase todos os condicionadores de água Que a gente encontra aí pelo mercado nacional, né E cada um tem um cheiro característico E com esse Power Guard aqui não foi diferente Ele também tem um cheiro que tipo, é só dele Ao invés de eu ficar mostrando aqui minha cara Eu já tô falando muito pra vocês aqui Eu vou virar a câmera aqui pra gente já começar os testes E falar um pouquinho do que esse Power Guard promete Além de eliminar cloro Então galera, estamos aqui na bancada de testes O que eu queria falar pra vocês já antes de partir pro teste É mostrar na verdade, né, isso aqui ó Power Guard neutraliza cloro, cloramina E remove metais pesados instantaneamente Tornando a água da torneira segura para os peixes do seu aquário Neutraliza, ó Isso aqui é importante, ó Neutraliza a amônia Convertendo a amônia em uma forma segura e não tóxica Que facilmente é removida pelo biofiltro do aquário Achei isso bacana também E aqui tem escrito o quanto cada gota, né Rende, ó, uma gota para cada 4 litros de água, né Aqui tá recomendando para usar em montagens iniciais e trocas parciais de água Aqui tem a composição dele e as precauções, né E aqui embaixo escrito, ó 1ml trata 80 litros E uma característica dessa marca é sempre botar escrito na embalagem, ó Produto Nacional Eu acho isso muito bacana Essa daqui é a embalagem, ó Do Power Guard Embalagem bonita também Mas enfim O que eu quero mostrar pra vocês é o rendimento dele O que eu vou fazer aqui? Eu já sei que a água da minha torneira, como eu já falei Tem baixíssimos níveis de cloro Eu vou usar esse testezinho de cloro aqui, ó Da Alcon, né Pra mostrar primeiro pra vocês Que aqui dentro vai ter uma água com cloro, né Basicamente o que eu vou fazer é isso aqui, ó Vou encher a jarra Nessa jarra aqui tem 4 litros Já vou mostrar pra vocês a marca ali dos 4 litros E vou tacar algumas gotas de cloro Então galera, posicionei aqui as ferramentas que nós vamos precisar pra fazer esse experimento Primeiramente, o cloro, né Vou colocar aqui o cloro Tá escrito aqui Cloro ativo Antes de fazer um teste de cloro Pra mostrar como é que tá o cloro da água na minha torneira Né, eu já falei Os níveis de cloro da torneira daqui de casa são muito baixos Então pra não tirar a torneira daqui de casa como parâmetro Eu vou dar essa pelada aqui, né E pingar algumas gotas de cloro Pra dificultar um pouco, né Vamos ver se o bagulho rende É tão rentável assim Como vocês puderam ver aí Né, eu já pinguei o cloro Agora vou até dar uma misturadinha aqui Vamos coletar a água Opa, foi muito Vamos deixar na marca certinha aqui das 5 ml Vamos que vamos Aqui galera, o teste que eu vou tá utilizando Testezinho da Alcon De cloro Três gotinhas aqui, ó Se ficar amarelo É porque tem cloro na água Já foi até uma Duas Três Ó Bem amarelinho, tá vendo Então já tem uma concentração de cloro Significativa Aqui nessa água Agora o que eu vou fazer aqui Vou jogar essa água fora Já vou lavar a proveta Pra não influenciar Né, no próximo teste que eu vou fazer aqui Depois de ter condicionado a água Vamos lá Agora é usar o Power Guard Pingar uma gotinha aqui, ó Do Power Guard Coletar com a seringa Coletei até bastante Mas vamos lá Uma gotinha Vou até tentar dar um zoom na edição Aí, ó Uma Foi Até deixar pra cá Pra daqui a pouco o pessoal não falar Que eu tô manipulando o vídeo, né Já foi uma gotinha E agora partiu o teste Vamos ver Lembrando que é instantâneo, tá, galera? Então não tem que esperar Tanto tempo Pingou Ele já vai fazendo as ligações Aí na água E neutralizando o cloro Aqui, ó Mais uma vez Teste cloro da Alcon Três gotinhas Vamos lá Um Dois Três E foi Aí, galera Transparente Tá bom pra vocês? Tem cloro na água, será? Aí, ó Bem transparentezinho Acho que na Muito perto Dá uma estourada Vou tentar botar um fundo branco aqui Sem fundo branco Vai a mão mesmo Aí Transparente a água Então é isso, galera Teste feito aqui com o Power Guard Essa tampinha aqui Eu não tinha mostrado Mas ela vem Junto com o produto, né Aí, ó Tampinha que vai até 15ml Eu vou dar uma leve pesquisada Aqui no Mercado Livre E vou lançar aqui na tela pra vocês Já deve estar passando aí Quanto que custa Uma embalagem dessa De 500ml Pra vocês terem uma noção aí Fazer um comparativo com as demais E vou deixar também ao lado Quanto que uma embalagem Quantos litros, né Quantos mil litros Uma embalagem dessa De 500ml Pode tratar Eu não cheguei a fazer cálculo nenhum Mas eu acredito que deve tratar aí Mais de 20 mil litros de água Uma única embalagem dessa aqui Então, galera Eu espero que vocês tenham curtido Esse comparativo que eu fiz aqui Na verdade, esse teste que eu fiz Com esse condicionador de água Da PowerFert, né Lembrando, mais uma vez Eu fiz só com cloro, né Eu fiz só com cloro Porque é o único tipo de teste Que eu tenho disponível aqui, né Pra poder mostrar, assim Na prática Pra vocês Tá fazendo a propaganda do cloro E eu tentei fazer uma parada, assim O mais real possível, né Porque Na água da torneira Normalmente Sai uma quantidade de cloro Menor do que essa Que eu adicionei Aqui na jarra E o bichinho Funcionou mesmo E eu vou começar A utilizar Aqui Nas minhas TPAs Com certeza Então fica aí pra vocês, ó Mais uma opção De condicionador de água Condicionador de água De uma marca nacional Com alto rendimento E que promete Neutralizar Até a amônia Gostei bastante E a PowerFert, cara Ultimamente Tem lançado vários produtos Inclusive Daqui a pouco Eu vou trazer, ó Um vídeo Sobre isso aqui, ó Que é também O lançamento deles Teste de nitrato Né E serve tanto pra água doce Quanto pra água salgada Eu já até Fiz uma utilização Lá no No aquário marinho Spoiler aí pra vocês Ele acusou nitrato Lá no nosso aquário marinho Então em breve Vai ter um videozinho também Pra falar sobre essa questão Do nitrato Né Tô estudando Pra fazer um conteúdo bacana Mais completo Trazer um vídeo interessante também Fazer um teste de nitrato E alguns dos meus aquários aqui Beleza, galera No momento é isso, ó Tá aí o jumbão Também aqui, ó Fazendo a utilização Do bio start, né Porque pra quem tá acompanhando aí Eu fiz a modificação Nas mídias biológicas do aquário E eu fui obrigado, né A adicionar Um acelerador biológico Pra que essa coluna de bactérias Do aquário Volte a ficar Estabilizada, né Enfim Um período da manhã aqui Acendi só as luzes Desse aquário Só pra mostrar pra vocês Como é que tá ficando A nossa estante aqui E um pouquinho, né Da fish room Aí, ó Vai ficar bacana Vai ficar bacana Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Não esquece Você caiu aqui De paraquedas Nesse vídeo Já desce aí Tem um botão inscrito Inscreva-se Se inscreva no canal Ativando o sino Das notificações Pra vocês sempre Ficarem ligados Em tudo O que acontece Aqui pela Monsteraco Brasil Eu sempre tô procurando Trazer vídeos como esse aqui, né Fazendo comparativos Indicações de produtos Que realmente funcionam E que eu realmente gosto Né Ah, patrocínio Ah, não Eu gosto mesmo do produto Se tiver que falar mal Eu vou falar mal também Pra quem já acompanha aqui no canal Sabe que não tem papo na língua Eu falo mesmo E não esquece De deixar aquele like maroto Aqui no vídeo Pra que esse vídeo Tenha um alcance ainda maior Pra que o nosso canal, né Tenha um alcance ainda maior Aqui dentro da plataforma Do YouTube E aqui embaixo Vou deixar o link Do nosso Instagram Tá passando aqui na tela Pra vocês também Arroba Monsteraco Brasil Tô muito ativo por lá Sempre postando atualizações Com uma frequência Bem maior Então segue a gente lá Pra dar essa moral também Beleza, galera? Por hoje é só Tamo junto, é nóis Fiquem todos com Deus E fui!